Ei, 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 ei Oi, ei, vamos, vamos, canta arrepente Nós vamos, canta arrepente Se não puder, cai afora Coça, ei, é coça, arrepento Nós vamos, canta arrepente Nós vamos, canta arrepente Se não puder, cai afora Se tudo é ruim, me repento Sou cantador de embolada Que canto dessa maneira Meu nome é Jota Pereira Que não enjeito parada Eu vim pra rapaziada Que no momento escuta Que essa é minha labuta Que eu falo, sei verdadeiro Que o Egito Guerreiro Não pode fugir da lumeira Na radeira, isso aqui é a cultura Tá certo, meu amigão Mas você diz que é durão Com tanta desenvoltura Diz que é bamba na leitura Diz que é formado, é profissionalizado Na arte que me exerce Cantando pra quem conhece Seu verso é valorizado Eu não canto decorado Meu verso é de improviso Essa arte eu moralizo Porque sou acostumado Pernambuco é meu estado E eu canto em qualquer setor Na arte eu sou professor E digo para você Que eu canto abcê do aula embolador Você é um cantador Que canta de improviso O seu verso é um juízo Sua força é de motor Sou caldino embolador Eu vivo da embolada Sua banca é resistada Do mesmo jeito que é minha Eu sou um galo de rinha Que não perde a parada Eu nunca tô preparada Para ficar para baixo Que eu sou um poeta macho Que siga em qualquer estrada No corpo da embolada Eu gosto com garantia Com toda a sabedoria Meu talento é cheio inteira Repetida não supera o que joga Não adianta você Querer ser mais do que eu Vou lhe cobrir no pneu Daqui para o amanhecer Depois eu pego você Coloco num avião Lhe amarro meu patrão Sou tanto zambro no zare Jogo de lá do zare Na boca do tubarão Para aguentar meu rojão Precisa ser preparado Que pra cantar o meu lado Tem que aprender a missão Sou cantador de sertão Acrescumado na luta Sou uma fera na luta Quando eu tô empesado Quem vem cantar ao meu lado Se acaba na luta Você diz que é valente É limpa ou a ferra praia Se correr eu corro atrás Não saia na minha frente Se disser que é valente Eu pego também Se o amigo for um trem Eu também sou um vagão E quem cair na minha mão Apoio vai sofrer também Saiba que eu canto bem Que eu mostro desenvoltura Que essa é a minha cultura Tenha cuidado também O seu nome era Genzém Porém agora Caldino Mas é muito pequenino Para cantar o meu lado Porque eu sou empesado E sou campeão Nós é tudo E eu também sou preparado Na área da pobrezinha Vou já que a data minha Mas eu não dou meu lugar Eu canto com alegria Pro povo que me escuta Que essa é a minha puta Que eu cheguei pra cantar E eu já tenho minha disputa Minha disputa eu tenho É na arte que eu mantenho Eu nunca perdi a luta Eu sou um crião na gruta Sou a fera da montanha Quem brigar comigo apanha Não precisa de perigo E quem vinha brigar comigo Eu canto com a relação Como ataque da Alemanha Quando eu estou empesado Eu vi cantar o seu lado Mostrando nessa campanha Que não tenho coisa estranha Dentro da desenvoltura Eu tenho muita bravura Demonstro capacidade Poeta de qualidade Que todo mundo tem do fundo Eu canto com capacidade E agora pra quatro linhas Todo mundo adivinha Que depois eu vou mudar Sua cantique e a minha Todo mundo vai me vir E o povo vai pedir Pra nós dois improvisar Eu vim a você daqui Cantando improvisado Não vai nada decorado Levantar e não cair Vou botar pra decidir O amigo decida E se você me convida E a minha tua De boa Que quem veio da canoa Já sabe sua saída Cantador não me liquida No corpo da engolada Que eu siga essa estrada Com a minha cabeça erguida Não tenho medo de ferida Te ver alguém me ferir Pois posso dizer aqui Que meu rap é que impera Porque eu sou a mesma fera Que mora em Calatari Eu vou botar pra dividir Que eu sei que era você Aí ninguém não pide o seu pé E no seu pé não vai te dar Sei que tu és um Pelé Do canto do improviso Que tem força no juízo E que sabe se colocar E eu digo eu sou indeciso Eu vou mudar meu camarada Pega a terra limituada Seis e quatro pra cantar Vamos cantar camarada Pro povo aqui que entende Que olha e que compreende Quem nasceu pra ver se já Eu vou botar o que entende Que eu vou fazer diferente E agora eu mudo o passeio E você muda o repente Depois nós volta pra dez E fazendo tudo em frente Se você é competente Canta assim dessa maneira Pode subir o degal Pode descer a ladeira Que você está pegado Ou já tu volta a perder E eu não gosto de besteira Com a turinha eu vou cantando Você vem me acompanhando Que no outro eu vou cantar Eu aqui vou lhe mostrando Toda a minha toada No corpo da embolada Sem a língua atrapalhada Se você é cantador Se derreta pra meu lado Se você tem bombadado Pois lhe mostre trovador Se você é professor Eu quero que me ensine Eu quero que tu combine Que eu também estou combinando E o tempo está me mudando E é assim que me ensine É assim que se define Meu corpo e a poesia Um verso e a garantia Que eu coloco na litrine Quero que você combine Do jeito que eu combino Por repente é o meu hino Eu digo com garantia No escala da poesia Eu estou em São Luísa E agora você contende Com a curinha eu estou mudando E no seis eu já vou pegando Pra você me acompanhar Eu vou me acompanhando Bastante desse meu talento E meu alto conhecimento Carvalho pra ser jumento Pode crer meu camarada E agora de dez pra sete De sete nessa doada De sete é que eu estou mudando E o seis eu vou completando Seguindo a mesma jogada Eu seguindo nessa estrada Com pouco quem me entende Observa meu trabalho E também me eu compreendo Que eu sou um garçadeiro Eu sou um legítimo guerreiro Que luto que se quer ver E é você que me entende É como eu lhe entendo Você vai Eu também venho O outro só se defende E é como diz o ditado Quem compra paga e não vende A nossa cantiga rende O povo que analisa Que observe o trabalho Do carro é quem tu avisa Estou lutando contigo E estou voando a camisa E eu sei que tu realiza Sei que você tá suando E eu não tô nem ligando Deixei a vida passar Eu estou analisando O que você faz tão repente Bonito e inteligente E eu quero te ajudar Não adianta você O SBT no meu terreno É melhor beber veneno Cair pra trás e morrer Você tem que conhecer Vai pedir que eu combino Você dizendo eu assino Vai pedir Deus uma vaga Tu canta um ano e não paga E a cantiga de galvinho Sou campeão nordestino No mundo da poesia Que canta sabedoria Demonstrando meu ensino Toda a cantiga calvinho Porque sou determinado Para cantar do meu lado Eu canto de improviso E me responsabilizo E paro se eu recordar Olha aí, venha que eu analiso Você passa, eu também passo Você vem, eu também venho Você vai cair no laço Quem canta sabe o que quer E aonde eu coloco o pé Mas tu canta do cabaço Eu tenho aqui meu espaço Cantando desenvoltura Demonstrando meu talento Prausando a minha estrutura Eu vou ser baroninho Que esse aqui é meu perfil Para honrar a cultura Você é bom de leitura E a cultura é tacão preto Embora sou seu aluno Me chama de analfabeto Mas cuidado meu amigo Que o meu plano é segredo A coisa que eu interpreto Você é bom cantador Que mostra capacidade Chegando em qualquer setor E aqui eu tenho que dar Na sua força e prazo E você que é travador Eu vou fazer um paradeiro Obrigado brasileiro No outro eu vou arrojar Eu segui desse roteiro Cantando assim, desse jeito Mostrando força no peito Que o povo pode virar Aí eu não vou botar defeito No cabaço E canta bem Botar defeito E quem não tem Mas eu me livre de eu botar Eu quero ir dar nota sem No mundo da poesia Que canta com garantia Que sabe se for Galdino e J. Pereira No Galdino Repetista